Olá pessoal, tudo bom com você? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estou aqui num cenário improvisado aqui, irmãos. Mas logo, logo estaremos de volta. Irmão, tudo bom com vocês, irmão? Eu tô rindo porque... Ah, irmão, tô rindo porque esse dia eu não tô recebendo umas mensagens meio estranhas, uns comentários meio estranhos nos vídeos. As pessoas estão bravas porque eu tô postando muitos vídeos. Eu não tô entendendo. Não sei se é o pessoal da CCB. Eu já apaguei uns três, quatro comentários. A pessoa falou que você tá postando muito vídeo. Gente, eu gravo um vídeo aqui à noite, ó. Olha aqui agora. Às vezes eu gravo vídeo à noite, mas eu não tô entendendo. Quando a gente abre um canal na internet, a gente abre pra poder fazer vídeo, né, irmão? Mas aí eu queria falar e eu não sabia como falar. Na colegação não podia falar. Aí surgiu a internet. Mãos, deixa seu like, se inscreva no canal. Tem que rir, irmão, porque eu não tô entendendo. É uma preocupação que as pessoas estão, porque eu tô fazendo muito vídeo. Antes me falavam assim, você tem que fazer pelo menos dois, três vídeos por dia. Eu só fazia um, dois por semana. Aí eu comecei a fazer um por dia. Agora que eu tô fazendo dois, quando tiver assunto, eu faço um. Quando não tiver, não faço nenhum. Quando tiver, eu faço um. Mas as pessoas estão preocupados. Eu vou trazer aqui um teólogo. Eu gostaria que você ouvisse o que ele vai falar, porque é uma coisa que eu também sempre percebi dentro da colegação, nos últimos, nos últimos dez anos que eu estava dentro da colegação, quase 25 anos. Eu dizia a mesma coisa que eu via, o jeito que tava indo, pessoas sem conhecimento bíblico básico. Porque ele lê um versículo dentro do culto, um versículo e fecha a bíblia e sorta o dom, né? Mas ali gera pessoas sem conhecimento bíblico, não sabe o que Jesus falou. Você acredita que aquele vídeo que eu postei aqui, que a irmã filmava dentro do, do, da colegação no jardim lá, dois túmulos, um para o sangue, um para o corpo. Pessoas falam assim, que tá certo, que tem que enterrar mesmo, é que eu queria fazer, mas só me mostra dentro da bíblia onde está escrito isso. Aí eles não tinham como mostrar, né? Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês aqui, ó. Peça atenção no que o senhor me vai falar, que eu achei muito interessante, de grande sabedoria. Achei muito legal, você vai gostar. Acha sobre a Congregação Cristã do Brasil, a CCB. Que boa pergunta. E agora? Boa pergunta. Grande parte da minha família é da congregação, né? Certo. Nós já tivemos três anciãs na família, acho que dois morreram. Mas eu vim falando algo tarde sobre a congregação há décadas. Eu venho apontando algo, eu venho comentando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que é que não vai dar certo? A forma de controlar as pessoas. Controlar. E eu estava vendo isso. Porque na congregação, se você pegar lá atrás, há várias décadas, já tinha pessoas estudando. Crentes da congregação, fazendo medicina, engenharia, administração. Essa parte é muito importante que ele vai dizer, irmão. Que ele vai estar dizendo que dentro da família dele tinha pessoas do ministério, mas ele já via. Olha pra você ver que importante isso aqui. Ele via já dentro da congregação pessoas que já estavam estudando medicina, advocacia. E o estudo, irmão, só o estudo, ele muda a sua vida. Transforma a sua vida. Talvez você não vai ficar bilionário, você vai ficar rico, milionário. Mas ele muda você, no seu modo de pensar. E ele começou a ver que as pessoas, tinha muitas pessoas estudando dentro da igreja. E a congregação proibia, proíbe as pessoas de estudar. Você não pode ler um livro de um teólogo, de um pastor, do missionário. Mas só que a pessoa que estuda, ela estuda como ela estuda? Através de livros. Não existe que você vai fazer a faculdade de medicina, de advocacia. Você tem que estudar livros. Então, essas pessoas que estudam livros, elas começam a ter muito conhecimento. E parece que a CCB, ela não quer que as pessoas estudem para que ela não aprenda. Mas é muito importante o que ele falou aqui, que eu achei que perdoa, irmão. Não sei se vocês não gostam que interrompa, mas perdoa. Administração, letras, pedagogia. Punhado de coisas. E eles não vão conseguir manter isso. Você não precisa ler livro nenhum. Olha só, isso aqui é importante. Já tinha pessoas estudando. Crentes da congregação, fazendo medicina, engenharia, administração, letras, pedagogia. Punhado de coisas. E eles não vão conseguir manter isso. Você não precisa ler livro nenhum. A congregação sempre condenou isso. Nós não precisamos de outra luz. É a Bíblia. E mesmo a Bíblia, o estudo bíblico, não é enfatizado. Não é enfatizado. Então, eu cantei essa bola lá atrás. Não vai dar certo. E com o advento da internet, tudo veio à tona. Então, a forma da congregação interpretar a Bíblia. Aquilo que ela usava contra nós, para proselitismo. Por exemplo, chegava num crente, um crente fora deles e perguntava, na sua igreja tem pastor? Sim, na minha igreja tem pastor. Ah, está vendo? Na nossa não tem. Na nossa é ancião. Aí, mas pastor está na Bíblia. Jesus é chamado de sumo pastor. Hebreus 13, 17. Obedecer a vossos pastores. Efésios 4, 11 e 12. Ele deu uns para pastores. Então, a congregação se gloriava disso. Só que a internet, meu filho, não perdoa. E está trazendo tudo à tona. Aí, eles tiveram que ir para a internet. Aí, quando eles vieram para a internet, tudo que eles diziam é que a internet era do capete, irmão. É do diabo. Olha, aqui do interior, nós é um senhor velho, maio velho. É do inimigo a internet. Mas ele veio para a internet. Como é que fica? Aí que foi pior. Aí foi um tiro no pé. Porque eles levaram as suas revelações para ser a vossos pastores. Efésios 4, 11 e 12. Ele deu uns para pastores. Então, a congregação se gloriava disso. Só que a internet, meu filho, não perdoa. E está trazendo tudo à tona. Aí, eles tiveram que ir para a internet. Aí que foi pior. Aí foi um tiro no pé. Porque eles levaram as suas revelações para a internet. Os cultos. E lá não tem a palavra explicada. Eles não têm a menor preocupação com isso. Lá não tem a palavra explicada. Eles não têm a menor preocupação com isso. E é verdade. Quando eles vieram, irmão, eu vou falar de novo. Perdoa. Irmão, só essa semana. Quase mil inscritos no canal. Tem que falar de novo. Você está sempre me acompanhando. Você viu eu falando uma coisa repetitiva. Você me perdoa. Você me perdoa. A gente sempre ouviu falar que a congregação, a internet era do diabo. Ele falou assim. Quando ela veio para a internet. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. O pessoal que eu tinha conhecido no ministério. Da minha comum. Dizia assim. Rapaz. Ontem o culto lá no braço. A pregação que o Carlos Marçola pregou. E o outro ancião pregou. Foi. Nossa, que palavra. Eu ficava imaginando, irmão. Um ancião pregar para quatro mil anciãos. Eu falei. Tem que ter um dom. Tem que ter um conhecimento. Tem que ter sabedoria. E quando eles vieram para a internet. Todo mundo falou. Nossa, nós vamos ter oportunidade. Eu nunca conleguei no Brasil. 25 anos. Eu nunca fui no Brasil. Quando eles virem para a internet. Todo mundo vai ter oportunidade. De ver esses irmãos pregando. Vai ser uma coisa que, meu Deus. Todo mundo das outras denominações. Vai sair para a congregação. Quando eles abriram o culto online. Aqueles começaram a pregar. Eu fiquei olhando assim. Eu era da congregação, viu. Ficou na pandemia. Eu era porteiro. Eu fiquei olhando assim. Meu filho do céu. Essa que é a pregação astronômica. Está por fora, hein. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Porque eu ia falar para você, irmãos. Essa foi demais. Para a internet. Os cultos. E lá não tem a palavra explicada. Não tem a menor preocupação com isso. É a palavra revelada. Você considera a CCD como uma seita? Ou uma igreja com problemas doutrinários? Sérios problemas doutrinários. Sérios problemas doutrinários. Eu acho que tem pessoas lá que creem em Jesus. Que tem uma vida com Deus. Na minha família tem alguns assim. Mas a maior parte não. Eles não conseguem falar sobre Bíblia. Eles não conseguem falar de coisas espirituais. Tanto que quando eu me reúno com os familiares. Eles gostam de mim. Eu gosto deles também. Aí, ou um churrasco, uma coisa assim. Não demora muito. Já fica todo mundo em volta me fazendo perguntas. Porque eles pouco sabem sobre a igreja deles. Aí eu conto para eles como é que começou. Com Luiz Francisco. Bom, as pessoas não sabem a história. A pessoa da congregação não sabe a história da congregação. Eles não sabem a história da Bíblia. Eles não sabem a passagem de Jesus. Mas eles defendem o quê? A CCD. Porque eles acreditam realmente que esses homens são oráculos. Os anciões são oráculos. O qual eles ficam lá no Monte do Brás. E vem a revelação. E eles passam. Eles estão no Velho Testamento. Eles acham que tem intermediador entre Deus e o homem. E para muitos da congregação, esse intermediador são os anciões. Por isso que eles falam. Deus nos revelou novos tópicos. Deus nos mostrou novos ensinamentos. E o que ele fala. Ele pode falar assim. 6 mais 6 é 20. Rapaz, o povo vai brigar com os professores de matemática. Vai brigar na escola. Porque o ancião falou que 6 mais 6 é 20. Eles não crêem, irmão. Eles não têm raciocínio lógico. Para que você seja um médico, você precisa estudar medicina. Para que você seja um advogado, você precisa estudar advocacia. Mas para você ser um cristão, para as pessoas da CCB, você não precisa estudar. Você precisa ler, estudar a Bíblia. Gente, eles não têm conhecimento. Eu falo isso por mim mesmo. Gente, eu estou aqui agora porque eu li. Graças a Deus que eu fui de outras denominações. Eu lia muita Bíblia. Eu tenho uma dificuldade de decorar livro tal. Acho muito lindo que tem esses nomes. Lá em tal, 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 eu tenho alguns versículos. Eu sei o Salmo 23. Mesmo assim, mas se você falar comigo aqui, eu sei a passagem tal, tal, tal. Não está dito. Mas as pessoas da congregação, eles não sabem. Não estou tratando mal, falando mal, não. Porque a instituição não ensina, não estimula as pessoas a estudar, a ler. E as pessoas ficam, acham que a palavra de Deus é o que é pregado pelos anciões. Isso é verdade. Eu falo por mim mesmo. Por mim mesmo. Porque eles pouco sabem sobre a igreja deles. Aí eu conto para eles como é que começou com o Luiz Francisco. Como é que foi o primeiro batismo lá no Paraná, no Riacho do Boi Pintado. Quantas pessoas se batizaram. E eles ficam a ser admirados. Nossa, a gente não sabia disso. Porque eles nunca se importaram com isso. Não tem interesse nenhum. Quando o pessoal diz assim, eu vou lá buscar a palavra na igreja. Que é um termo que eles usam muito. Eu vou lá buscar a palavra. Eu frequentei uma época, a CCB. Eles não vão buscar as escrituras. Eles não vão lá para buscar um texto bíblico. Buscar a palavra é buscar a revelação que vai sair da boca do ancião. Não vai lá, que nem na todas as igrejas, aprender a bíblia. Até o cara falou assim, é, mas essas igrejas aí. O cara comentou no vídeo último que eu fiz hoje. Ontem, né? É, mas essas igrejas aí só falam da bíblia. A bíblia, a bíblia, eles não têm o Espírito Santo. Eles não querem no dom. Não têm manifestado o Espírito Santo. Mas eu falei assim, filho. Mas a congregação, as outras igrejas, elas focam mais na escritura. Tá certo que eles não querem no dom. É a opinião de cada um. É a crença de cada um. Mas o problema é que hoje a congregação, ela não tem mais o Espírito Santo. Ela não tem mais a manifestação do dom. Ela não tem mais milagre. Ela não tem mais cura. Você pode ver no Brás. Vai fazer dois anos que eles estão aí no culto online? Não tem milagre. Não tem nada. Por que não deixa o povo testemunhar no culto online, gente? Esses homens que estão atendendo culto à tarde lá no Brás, eles são todos aposentados, né? Tem ajuda de custo para instalar. Por que esse culto tão rápido? Por que não libera o povo para testemunhar lá? Tem medo do povo falar alguma besteira? Pô, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pensar. Um culto do online. Onde o irmão falou, o rapaz falou para mim assim, essas igrejas não querem o dom de Deus. Eu falei assim, mas eu creio no dom de Deus. Mas cadê o dom de Deus dentro da congregação hoje? Então, as outras igrejas, a congregação, infelizmente, não tem nem o estudo bíblico, nem a Bíblia. E não tem o dom mais. Não tem mais o Espírito Santo. Porque antes, você poderia... Ah, Deus fez uma obra, fez milagre. O povo era movimentado pelas obras, pelo milagre, pelo manifestar. Só diante de tanto nepotismo, tantas coisas erradas, Deus está saindo fora. Isso é nítio para quem conhece as coisas espirituais, quem crê nas coisas espirituais, sabe que hoje não é nem a metade da metade da metade do que era antes. Então, hoje você falar mal, cerca da congregação, falar mal das igrejas bíblicas, porque pelo menos você vai lá e estuda a Bíblia, você conhece a Bíblia, conhece a história, você pode buscar a comunhão com Deus no seu particular na oração. O problema é que hoje a congregação não tem Bíblia, não tem estudo bíblico, não tem ensinamento bíblico e não tem mais o Espírito Santo. Então, não tem como você falar mal. Pelo menos as outras igrejas, eles não querem no dom, mas eles têm a palavra, conhecimento, e aí o demais você vai buscar na sua comunhão, com Deus, no jejum, na oração, como você quiser. Então, hoje não dá para falar mal das outras igrejas, porque hoje a congregação não tem nem Bíblia, nem o manifestar espiritual que a gente tinha antes. Vamos ver aqui, está acabando já. A igreja, que é um termo que eles usam muito, eu vou lá buscar a palavra. Eu frequentei uma época a CCB. Eles não vão buscar as escrituras, eles não vão lá para buscar um texto bíblico. Buscar a palavra é buscar a revelação, que vai sair da boca do ancião, para a vida dele. E é sempre ali a mensagem triunfalista. Porque assim como Deus guardou Daniel, Ele vai guardar você. O mal não vai chegar na sua casa. Você vai sair vitorioso disso. Olha, Deus falou. Nenhuma explicação do texto. Não há crescimento. Por outro lado, pastor, sabe que eu tenho recebido também mensagens de um grupo de pessoas, que tem dito assim para mim, Tardes, continua falando. Paulo Romero, continua falando. Olha o que ele vai falar aqui, esse irmão aqui. O que ele vai falar, que é muito importante, o que está acontecendo dentro da congregação hoje. Os anciões, não sei se eles fingem a não saber, eles não querem falar para o público ler e estudar a Bíblia, mas estão abrindo mão, como eles sempre fizeram, estão fazendo com a TV, com a internet hoje. O único que você pode, a congregação e a internet não é o problema. O problema é os críticos. Isso aqui é muito importante o que ele vai falar. ...falando, porque é um grupo de reforma dentro da igreja que tenta modificar a ideia... Olha só. Paulo Romero, continua falando, porque é um grupo de reforma dentro da igreja que tenta modificar a ideia de, não, vamos estudar as escrituras. Tem um grupo de reforma dentro da CCB que sempre nos... Então você vê, gente, tem um grupo de reforma dentro da CCB, isso é verdade, eu converso com pessoas lá do TikTok, muitas pessoas estão tendo estudo bíblico, ministério, escondido da CCB. Escondido. Só que é, gente, é tanta coisa lamentável que você vai ver logo, logo, esses anciões. O que eles falam hoje, que Deus mostrou para eles, não sustenta bem, porque não é Deus. Não é Deus. Você que é crente antigo da congregação, quantas coisas antes, se você fizesse, você perdia a liberdade e hoje as pessoas fazem dentro da congregação. televisão e na vulso. Então, eles estão num mato, tem cachorro, e eles vão liberar o estudo bíblico. Eles não vão falar, é que nem assim, rebatismo, tem gente defendendo aqui na internet que a congregação não força mais rebatizar, mas também não te dá ministério nenhum. Você é primo, né? Então, assim, a televisão, eles vão falar o quê? Que tu vai liberar a televisão? Não, eles vão falar que nunca foi eles. O estudo bíblico, eles vão falar o quê? Eles são tão caras de pau, que eles vão falar o quê? Nós nunca proibimos o estudo bíblico. Foi vocês que não estudaram, porque não quis. Porque tem muitos anciões aí que têm estudo bíblico. Mas comente aí o que você acha, se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o que você acha. Ele só falou a verdade, irmãos. O povo não sabe nada de Bíblia. Quando eu vou para a cara, porque nós se reunimos com as capas para conversar das coisas de Deus, da Bíblia, as pessoas da conegação de 10 anos falam, não sabia que estava escrito isso, não. Não sabia que era assim, não. Mas é. É triste, irmão. É triste. A pessoa já quer destruir a conegação. Ai, meu Deus do céu. Volta para a Bíblia. Meu Deus. Vamos falar que nem um Cecebiana. Tomara que quando saia esse presidente e entra outro, tudo melhore, tudo muda. Mas pelo que estão lá, os sucessores dele que atendem de público, não muda nada. Só muda o delegado. Cacetete é mesmo. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado aos novos inscritos. Muito obrigado aos membros. Tinha cinco membros no canal. Nem sabia. Cinco membros. Acho que é R$3,90 por mês. Muito obrigado. Abençoe. Fique com Deus. Comente aí, deixe seu like. Vamos seguir a justiça. Que daqui pra frente, é só pra trás. Um grande abraço.